Sim, tanto eu quanto meu esposo, nós éramos católicos por tradição, não é? Não éramos atuantes nem frequentadores da igreja, mas nós tínhamos lá toda uma tradição enquanto católicos, não é? E a primeira vez que nós entramos numa igreja evangélica foi a convite da nossa cunhada, a única cristã na família até então, ela nos convidou porque ela ia apresentar a filhinha dela, não é? E convidou a família toda e nós fomos. Fomos eu, meu marido, meus cunhados, meus filhos, minha sogra. E aí foi, chamava Ministério Nova Geração e agora é o Mevamauá, né? Isso foi em maio de 2022, então, bem recente, né? Ela nos convidou, nós fomos para lá. Durante todo o culto, a pastora Renata era quem estava pregando e ela ministrando e a impressão, o sentimento que nos dava, tanto a mim e meu marido, é que ela estava falando aquilo tudo para nós. Para mim, para ele, para os cunhados, para todo mundo. E a gente saiu de lá impactados. Por dois motivos. Primeiro, porque um louvor pegou muito no meu coração, me tocou demais. Que é o Pode Morar Aqui, do Telrubia. Eu até aprendi esse louvor depois. E pelo fato da pastora, parecia que estava falando para a gente que nos conhecia. E aí meu marido falou, nossa, você viu que coisa? Parece que a pastora estava falando com a gente. Falei, no ar, como que era a tua vida no catolicismo? Você era praticante forte mesmo? Não, não era praticante. Ou era... Na verdade, assim, nós íamos às missas, né? Casamento, batizado, missa muito de vez em quando. Mas nós tínhamos todos os rituais que tem o católico, né? Então, nós tínhamos lá as imagens, né? A gente adorava as imagens, porque, né? De fato, era uma coisa que já era desde a infância, né? E você fazia orações? Fazia orações, fazia, pedia, fazia promessa, e assim... Mas você foi ensinado desde criança. Desde criança. E não é uma crítica, não é sobre isso, né? Sim, claro. Mas hoje nós entendemos, né? O que o Senhor quer de nós. E, de fato, não é o que está na Bíblia. Muito pelo contrário, né? A Bíblia condena muitos, muitos dessas práticas, né? É, a gente respeita a fé de cada um. Sim, respeito. Mas a nossa Bíblia, hoje nós estamos no Crente Podcast, então nós somos crentes. É isso, nós somos crentes. Então, a nossa Bíblia é outra, né? Então, a nossa Bíblia... Não é que é outra, é a Bíblia. Sim, a Bíblia fala que não é intermediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo já pagou o preço da cruz, rasgou o véu. Rasgou o véu. Nós estamos ligados direto, nós temos livre acesso ao Pai. Foi isso que eu aprendi, Rafael. É verdade, né? Isso. A profecia, ela tem essa verdadeira profecia, né? Ela tem essa capacidade... É isso. De trazer salvação também, né? No caso você... Amém. Ali, nesse momento, você não tinha aceitado Jesus ainda, né? Não, não. Nesse momento nada. Só tinha ido frequentar a igreja. Eu só tinha ido lá porque meu marido quis voltar, mas a gente não tinha aceitado Jesus. Não, porque o Senhor me falou, o Senhor me mostrou. Eu falei, Deus nunca tinha falado e mostrado nada para mim. Até hoje, sentada aqui no banco dessa igreja, eu entrei aqui uma mulher católica, mas eu não vou sair daqui mais uma mulher católica, porque eu e minha família vamos entregar a nossa vida para Jesus aqui e agora. E aí os pastores invadiram o púlpito. A gente fez a nossa confissão de fé. Foi uma coisa assim que... Até hoje as pessoas falam, olha, o pastor sempre faz o apelo perguntando quem quer receber Jesus. Agora uma família subiu no púlpito e a própria família... A família toda foi? Foi pedindo e todo mundo fala, isso para nós é inédito. Que bênção. Amém. Foi assim, Rafael. E a gente entregou a nossa vida para Jesus ali, né? Eu falei, bom... Aí o pastor falou, Janice, nós vamos... Vamos na sua casa. Eu falei, vai, pastor, vamos lá. Porque a nossa caminhada estava começando ali naquele momento. Sim, sim. E aí eu me lembro que 15 dias depois, o pastor Sidney e a pastora Jaque, junto com um casal de amigos, foram até a nossa casa. Rafael, eles chegaram lá e eles encontraram aí num lar católico, porque eu não tinha mexido em nada. E eu falei, eu vou esperar. O que que ele vai me falar? Então, ele chegou, a gente sentou, a gente, né? Fez lá uma comunhão maravilhosa, ele explicou tantas coisas para nós e eu esperando ele perguntar das imagens, porque, né? Tinha as imagens na minha casa. Várias. E ele não perguntava. E eu esperando. E ele não perguntava. Chegou um momento que eu falei, não, eu vou ter que perguntar. E eu disse, pastor, o senhor entrou aqui, esse era um lar católico, então ainda tem algumas coisas. Eu queria ouvir do senhor. O que que o senhor tem para me dizer? E aí ele muito sabiamente disse assim, se você está me falando é porque você já está incomodada. Ele falou, Janice, eu não vou te convencer de nada. Não sou eu. O Espírito Santo vai convencer vocês. E aos poucos vocês vão resolvendo essas questões. Só está com os ouvidos e o coração aberto para ouvir o Espírito Santo. E ele vai convencer vocês. Foi dito e feito. Foi passando um dia, eu olhava, não, esse aqui, tirava. Olhava no outro, não, aquele ali. E aí, aos poucos, eu fui, né? me deslivrando, me desfazendo daqueles símbolos. Ninguém precisou dizer quebra, queima, não, nada disso. Eu fui, eu, né? Junto com o meu marido, eu falo eu, mas estou falando de nós, né? A gente foi fazendo toda essa remoção, né? E aí a gente, enfim, conseguiu livrar a nossa casa de todas essas simbologias, né? Já estava te incomodando, né? E incomodou mesmo. Porque eu olhava e falava, hum, hum. Então, assim, de fato, não precisou ninguém chegar lá, tira, faça isso, faça aquilo. Não, não. Foi o Espírito Santo que me tocou e eu tirei. Então, isso me marca muito, porque eu falo, acho que foi a minha primeira experiência, assim, com o Espírito Santo, do fato de se sentir fora aquela da igreja, né? Do dia da nossa conversão. Foi a segunda vez que o Espírito Santo me incomodou mesmo pra fazer, né? O que tinha que ser feito. E foi feito, graças a Deus. Aí chegou o momento do batismo. Então, nós nos convertemos dia 3 de setembro de 22. Novembro tinha batismo nas águas. Eu lembro que eu chamei meu marido e falei, amor, eu não sei você, mas eu estou pronta. Ele falou, você tá doida? Onde você for, eu vou. E você sabe, Rafael, que depois eu fiquei pensando assim, meu Deus, no dia da nossa conversão, eu nem perguntei pro meu marido se ele gostaria de aceitar Jesus comigo. Eu já falei logo, eu, minha casa. Você já pensou se esse homem vira e fala assim, ei, fale por você. Você não perguntou pra ele? Não, não perguntei nada. Porque eu tinha certeza absoluta. Estava já extasiado por aquilo que estava acontecendo. Era, exatamente. E ele também, porque ele foi junto. Foi junto. E aí, no batismo, eu disse pra ele. No batismo, eu perguntei, né? Porque na conversão, eu não perguntei. No batismo, eu falei, amor, eu vou me batizar. Eu não sei você, mas eu estou pronta. Ele, tá doida, amor? Onde você for, eu vou. E aí, o Eduardo, meu filho, com 14 anos, na época, disse assim, mãe, eu não gostaria de me batizar e eu não queria que a senhora me obrigasse. Eu falei, jamais, filho. No momento certo, o Espírito Santo vai te tocar.